Eu sou ministro do Tribunal Federal, não é porque eu sou o último indicado do Fernando Henrique que eu vou defender o Sucanos. Eu também sou, acima de tudo, um ministro do STF, vou julgar qualquer questão relacionada ao impeachment como se nunca tivesse sido advogado do PT e nem indicado pelo Lula. A partir de hoje eu quero deixar minha posição marcada, diante do povo brasileiro com a imparcialidade que essa corte exige. Que isso? Olha aí, olha aí o tendencionismo! É sigla! Abaixo desrespeito institucional ao Legislativo Minando a Autonomia. Ah, é, é, eu também tenho aqui, ó. O quê? Eu não vou permitir que você defenda abertamente a presidente nessa casa. É sigla, seu cego. Defendo a democracia independente de Lula e meus antecedentes. O Brasil pode confiar em mim. Em mim. Em mim. Em mim, vendido. Vendido é você, em mim. Em mim. Em mim. Em mim. Não sou o pau-mandado do ex-presidente Lula, que se fosse mulher eu chamaria de ex-presidenta. Nem eu devo nada ao nobilíssimo, inteligentíssimo, intelectual, poliglota. Ex-presidente Fegasso, é que, 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 cá pra nós continua um gato.